Amém 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 NÃO SE NÃO PASA LATAR! NÃO PEÇA! NÃO PEÇA! NÃO PEÇA! NÃO PEÇA! NINCE A MEÇA! Mas assim ela sempre vai me... o molho velho pode ver como's aqui tá numaydirdono Ai ninguém não ponytail prarites Tipo né? Tá kerão eu vou vim aqui Tudo bem que tá vindo aqui Táot 있나 pra mim? Back in there Aí você ficar correndo a lama beijo Aí vai... Não tô falando! Mas ainda táバ Zuckerberg Vamos lá, Mari Neck! Vamos lá! Vamos lá, Mari Neck! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Mari Neck! Vamos lá, Mari Neck! Vamos lá! Vamos lá, Mari Neck! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Muito obrigado. Thank you so much. And also all those who came here for the first time, your special people, we greet you, feel at home. Feel at home. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you. Thank you so much, all of you, for coming. Thank you. . . . o perfeito sacrifício, e eu acredito que hoje é a Resurrection Sunday, e eu esperava que as pessoas notem como 1. o perfeito sacrifício mesmo que ele seja a decipheria a pessoas que no cidadão vai fazer as pessoas que não são e eu posso dizer que não é isso que não é isso que você deve fazer E então, é isso aí, eu me lembro A partir de aí, o que se passa no campo do estado e se apentou a vida liberada com a vida? O que eu quero saber? O que eu quero saber é que eu quero saber? Eu quero saber. Eu ainda sinto que eu quero saber. Então, eu não vou ter muito tempo, eu vou prestar um pouco de minuto, mas eu vou prestar um pouco de minuto. Então, eu vou prestar um pouco de minuto, mas eu vou prestar um pouco de minuto. Neighbor, o que é seu pai? Não, eu vou prestar um pouco de minuto. Requeal, eu vou prestar um pouco de minuto. Eu vou prestar um pouco de minuto. . . . . . . Vamos abrir a Bíblas do Bóquo de West-Corinthians, capítulo número 15, Vez no. 12 Vez no. 15 Vez no. 12 Vez no. 12 Vez no. 12 Vez no. 15 Vez no. 12 Vez no. 12 Vez no. 12 Vez no. 12 Now, if Christ be preached, that he rose from the dead, I will say some among you that there is no resurrection of the dead. Now, if Christ be preached, that he rose from the dead, I will say some of you that there is no resurrection of the dead. Do you believe that there is the resurrection of the dead? How many of you believe that there is the resurrection of the dead? How many of you believe that there is no resurrection of the dead? Then is Christ not risen? If you don't believe that there is the resurrection of the dead, then it means that even Christ is not risen. He is not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching faith, then we are wasting our time here. And if Christ be not risen, then is our preaching faith, we are preaching in faith. If we don't talk about the resurrection, the resurrection of the dead, because at some moment in time, but the word that we have is that Jesus at some time, he said that he is not dead. This is the language. This is the language. Porque ele não é morto, ele não é morto, ele é dormindo, porque ele understood que há resurrecção. Depois de alguém derrubar, ele é esperado que todos os que derrubam, eles vão reserir de novo. Mas nós podemos apenas prestar esse tipo de mensagem se nós acredito que o Cristo é risen. E o seu fé é também em vain. I have a 15. E e e e e we have found the false witnesses of God because we have testified of God that he raised up Christ whom he raised not up if so be that if so be that the dead rise not for if the dead rise not then is not Christ raised then they also which are fallen asleep they are fallen asleep they are going to rise again if in this life only we have walk in Christ we are of all men most miserable we are of all men most miserable there is no life there is no life after death but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of pain that sleepeth that sleepeth let's go from John chapter number 20 chapter number 20 chapter number 20 The first day of the week came in Mary Magdalene when it was yet dark unto the celcius and he saw the stone taken away from the celcius the first day of the week came in Mary Magdalene and when it was yet dark unto the celcius they see the stone taken away from the celcius now Jesus Deus te abençoe. 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 E aí? Na Ugo, Está no corinthias E aí? Não, o que nós preços estamos preciosos, o que nós preços estamos preciosos sobre Jesus, o que nós preços estamos preciosos, ele não é morto, mas ele é vivo children, eles preciosos, o que nós preciososver em Jerónima,piste, ele não é morto, mas ele não é morto, ele não é morto o Senhor está Bondida e-tando ele morou, mas tree с olde o testamento Ele morreu, mas ele morreu de novo, ele morreu de novo, ele morreu de novo, ele morreu de novo, então Então eu quero falar sobre o poder de Resurrection Se nós acredito que Jesus rose again from the dead, significa que há o poder de Resurrection Não só os que são dead, mas tudo o que está morto em sua vida, o Espírito, o Espírito que o Espírito de Jesus é ainda disponível até agora Então ele morreu de novo, ele morreu de novo, ele morreu de novo, ele morreu de novo Agora, a partir de novo, já disse que a gente já disse, a gente já disse que Jesus não, por que isso não vai conseguir? Porque o Espírito de Jesus é um grande testamento foi bom O quê o quê o quê por pita em um taberno ou um santuário que foi meninado mas agora durante o tempo de Jesus, que é o nosso High Priest agora, Jesus, porque ele não é um santuário não é um santuário, não é um santuário, mas em um santuário e também, se você ler sua palavra muito bem, você vai ouvir na 1 Cor 15, que é o que você diz, que Jesus não é um santuário porque você não é um santuário, você não é um santuário porque você não é um santuário, você não é um santuário eu não é um santuário, mas eu não é um santuário não é um santuário, nem um santuário, nem um santuário que é o que ele também diz, qual ele Samuroy, seu even our gospel would have been in vain praise the Lord praise the Lord so I'm here to tell you that he has risen do people understand what I'm talking about messi-me because do you know do you even know the totality of your salvation do you know what Jesus did by resurrecting do you know what it means to you do you know what it means do you know what it means so Jesus is no longer in the tomb. The Bible tells us that he now sits at the right hand of the Father. He is alive. And the Bible also tells us that we also sit with him in the heavenly realm. Meaning to say that even when we preach about the rapture, or about the second coming of Jesus, what it means by much tolerance, he sees an elder. But we don't talk about also our second coming of Jesus. But we don't talk about also our second coming. We ourselves. Because we are with him. Because we are with him. And 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 then we are with him. o que é que você quer dizer? não é isso? não é isso? não é isso? não é isso? é isso? é isso? é isso? agora Jesus é no longer e o bairro e o bairro nos diz que o Espírito que Jesus que o Espírito é também em nós nos imitamentos nos imitamentos querendo dizer que o Espírito é que um dia nós vamos não é isso? 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 eu sou do obrigado não é isso? né, senão eu sei que estes você tem que dizer você não vai ficar é isso? Praise the Lord Praise the Lord So now As I am About to rip up now I want to declare something in your life About the power of Resurrection I have told you that This Jesus that we are preaching Is alive E ele também está no business de reserratar todos os pecados em sua vida. A mesma forma que reserratou Jesus de Deus. Ele ainda está disponível. E Jesus, quando ele manifestou, esses são os versos que ele utterou. Ele está saindo. 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 você não fala de ação onde o bagulho está formado mas não importa se você não achara de ação mas não achara de ação mas não está feliz se você não achara de ação por que a gente não achara de ação vou fazer ação e você não mova é o que estamos falando é o que estamos fazendo Não dá para você, mas não dá para isso. Você não está falando de uma apetada que não há nada. Você não vê se torne a roupa e se desencor ideas do que você tiver. Além disso, a pessoa não tem seu lugar e o homem que não é muito mais. Você não vai ficar lá porque você não vai ficar em jail. Você não vai ficar未时 para que você tenha que fazer de uma vida. E se você quer o que você quer o que você quer. If things are down, if things look not all right in my life, if things are not moving, more move everywhere. But the power that He is elected, Jesus! Praise the Lord! Praise the Lord! There is the power of resurrection The power of resurrection I want you to hear this all Simona Bola Garibaba I want you to hear this all That the same spirit That raised Jesus from the dead That same power Is still available It is still available The God that we are preaching about The Jesus that we are preaching about Is no longer in the tomb He has risen He has risen And I want you to declare in your life Whatever death is dead It has to rise again It has to rise again The Bible says that believe In the prophets That you will prosper As we declare Baba's problem in the valley You don't know the place Where I am talking The Bible says that You do not know What is the Son Because I am 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 Aqui quem não fazia nada. Aqui quem não fazia nada mais por zoom. Aqui quem quer dizer uma coisa que você quer dizer. Amém. Aqui quem quer dizer que eu jáoisei. Agora eu estou falando comigo, quando você não sabe a palavra de fim de cá. Sim. A senhora vai falar com ele. Aqui quer dizer que eu não tenho nicos de doceiro. Ou seja, myoito que eu não tenho medo de definitivamente. Sim Váida Eu quase moro Váida Váida Mas Mas o que você tem que fazer é a pena? Você está wasting sua vida? Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? porque eu tive uma pessoa com uma pessoa que não tinha exigido. A pessoa que não tinha exigido, ela não tinha exigido, porque você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Porque eu tenho que fazer isso. Amém. Eu vou dizer que eu estou fazendo isso. Isso é isso. Você tem um nome pra cá? Ele tem um nome para mim, por que você está fazendo isso? Ele tem um nome para mim, em quem é, você sabe o que está em Paulo? Você acha que eu tenho te ter felicidade em Bento? Você acha que eu tenho te ter felicidade em Bento? Do you think I delight in that? I am the one who ate those things. Yes. Obedien is better than a sacrifice. I don't delight in your booze and your goals. Obedien is better than a sacrifice. What do you delight in receiving? We don't delight in receiving. What do you do I delight in? Amen. What do you realize you極? What do youечат us? Because when we veio out of Jesus, we came here prepared for Him. Yes now and our disciples, sh Infinity, digo que há manhas ontem a palavra eu como um eu te uma corona eu confio mais não só mas porque vai pesquisar vai ficar aqui na guerra Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal. O que você sabe, eu não vou. Ele é um filho de Deus. Ele é um filho de Deus. Ele não vai me ferrar. Ele não vai me ferrar e me ferrar. Você pensa muito, mas é outro dia. E vai. Você vai. Você vai. E vai. Você vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL